Mãozinha, bota o joelho e rola. Bota forte. Joelho na barriga, bora pro espelho. I'm in love, já. Certo daí. Isso. O sotogário e o hortigário. Perto primeiro, um, bate. Vai de novo. Isso, joelho, hortigário agora. Pega um, dois, rola. Boa, vai campeão. Vai, Moreno. O joelho puxando, bota o joelho e rola. Saco, rapido. Saco, rapido. Joelho pro saco. Olha pro espelho, o hortigário. Isso. Vai ser bom. O sotogário, o joelho na barriga e perde o hortigário. Chega a barriga. Basta no hortigário. Isso, senhor. O hortigário agora. Pelo número um. Dois. Um. Segura. Dois e mais. Vai pra cima. Vai pra cima. Puxa o teu cartão.